Estamos passando aqui agora, galera, no meio da fazenda de manga, manga dos dois lados É, muito pé de manga, meu Deus E ao fundo a serra de ligamento Não, 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 não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E em livramento a gente vai passar direto e vai começar a subir a serra. Vamos lá. 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 Vamos lá.